Música Ai, já tava na hora Bom dia, Dona Maria, né? Bom dia, doutor! Sou eu mesmo. Que calor, né? Pode se sentar, pode ficar à vontade Nossa, Dona Maria, tá calor demais, viu? Tá difícil aguentar esse calor nesse jaleco aqui, hein? Mas e a senhora? Como que a senhora tá? Me conta um pouquinho como que a senhora tem andado Ah, tô bem, doutor. Sou um pouco nervosa, sabe? Mas é normal, né? Ah, sim. Mas pode ficar tranquilo, Dona Maria Eu vou explicar tudo que a gente for fazer antes de fazer E é igual a gente tinha combinado semana passada Hoje a gente vai fazer um exame de rastreamento do câncer de mama É um exame que é bem simples E ele a gente faz justamente pra acompanhar de pertinho a saúde da senhora Então, se tiver algum módulozinho, né? Algum carocinho no peito, na mama da senhora A gente consegue perceber bem no comecinho E aí o tratamento é muito mais fácil Então, não precisa se preocupar Esse exame é um exame de rotina Não quer dizer que a senhora tem nada E a maioria das mulheres na idade da senhora fazem esse exame também Tudo bem? Ah, não, doutor. Tudo bem Eu entendi, eu entendi bastante Se tiver qualquer angústia, sentir algum estresse Sentir algum tipo de dor Algum tipo de incômodo A senhora pode me falar durante o exame, tá bom? Não, tá bom Se eu sentir alguma coisa, eu falo pro senhor, tá? A senhora já foi orientada sobre como que faz o autoexame das mamas? Alguém já te explicou como fazer esse acompanhamento? Ah, sim, doutor Tem alguns anos já que eu já faço isso, sabe? A menina lá do postinho me orientou E eu acho muito importante eu poder contribuir pra minha saúde, né? Nossa, que bom, dona Maria Se a senhora tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Ah, tá bom, Dudu É a primeira vez que eu tô fazendo no médico, né? Então, as outras vezes eu só fiz em casa É diferente? Como que é feito esse exame? Então, Maria O exame das mamas tem duas partes A primeira parte, eu vou fazer só observação Eu vou só olhar Então, eu vou comparar uma mama com a outra Vou ver como que tá a aparência Se eu consigo ver alguma alteração na cor da pele Alguma irregularidade Enfim, alguma coisa que esteja diferente nas mamas da senhora Nessa parte do exame, eu vou pedir pra senhora também fazer alguns movimentos Pra facilitar a minha observação Então, eu vou pedir pra senhora colocar as mãos atrás da cabeça E, em certo momento, as mãos na cintura Depois disso, eu vou utilizar, na segunda parte do exame As minhas mãos pra fazer o exame da senhora Primeiro, eu vou precisar examinar embaixo do braço da senhora Nas axilas E aí, nessa parte do exame, a senhora vai ter que ficar de pé Colocar os braços apoiados nos meus pra ficar bem relaxada E aí, utilizando os dedos Eu vou apertar bem de levinho, assim, a axila da senhora Vou precisar apertar um pouquinho E aí, se a senhora sentir dor, algum desconforto Pode me falar E aí, depois disso, eu vou pedir que a senhora se deite E aí, eu vou utilizar a mesma técnica Só que pra examinar as mamas da senhora Vou utilizar novamente os dedos E aí, eu vou examinar a mama partindo da parte mais distante Até o centro da mama, na região do mamilo É bem parecido com o exame que a senhora faz lá na casa da senhora Que te ensinaram lá no postinho, lembra? Essa parte é bem parecida E aí, se a senhora tiver alguma dúvida Tiver algum receio Tiver algum tipo de dor Estresse Angústia Qualquer coisa mesmo que a senhora sentir A senhora pode me falar, tudo bem? A senhora tem alguma dúvida sobre o exame, dona Maria? Uai, doutor Vai doer? Tem que tomar alguma anestesia ou algo assim? Não, Maria Não tem necessidade de anestesia Ele é um exame que não é doloroso Mas ele pode ser um pouco desconfortável A região das mamas é uma região sensível E a gente tem que aplicar uma certa força com os dedos Então, ele pode ser um pouco desconfortável Porém, eu tenho bastante experiência com esse exame Já faço muitos anos E se a senhora tiver qualquer tipo de desconforto Qualquer tipo de dor A senhora pode me falar que eu paro na hora, tá bom? Então, dona Maria Tá tudo bem pra senhora? A gente pode realmente fazer esse exame? A gente vai fazer ele da forma que eu expliquei Igualzinho Se tiver qualquer coisinha diferente Eu vou parar Eu vou explicar pra senhora tudo de novo E vou pedir a autorização da senhora Tudo bem? Não, tudo bem então Sem problema Antes da gente iniciar Eu queria perguntar se a senhora Acha que seria interessante trazer alguém Pra ficar dentro da sala Observando o exame Essa é uma opção Pra segurança da senhora Como a gente tá falando de um exame íntimo De um exame de mamas Pode ser que a senhora se sinta mais segura Com algum outro profissional da saúde Que já é familiarizado com o exame Alguém que conhece o exame Que sabe tudo aquilo que tem que ser feito de rotina Pra ficar aqui na sala mesmo Só observando Pra garantir realmente a segurança da senhora A senhora deseja trazer esse observador? Não doutor Podemos começar já O senhor me explicou tudo Tudo direitinho Tudo certinho Eu acho que não vai ter problema não A gente já pode começar com o exame Tudo bem então Vou pedir pra senhora colocar esse avental aqui Pra gente poder fazer o exame Certo? Pra senhora se trocar A senhora pode usar aquele vestuário ali no canto A senhora vai ter total privacidade Ele é totalmente coberto A gente não vê nada que tá acontecendo lá dentro Então a senhora pode ficar à vontade Tudo bem? Eu vou esperar aqui E por enquanto eu vou digitando no prontuário Tudo que a gente já combinou durante o nosso exame Certo? Tá bom, tá bom, não vou lá Explicação do exame físico sendo registrada Paciente de acordo com a realização do exame físico Nos modos explicados Opção de observador imparcial foi oferecida Paciente dispensou A gente já pode realizar o exame físico A senhora tá bem, tá confortável Se a senhora sentir qualquer tipo de desconforto Quiser parar o exame Tiver alguma dúvida Pode me falar, tudo bem? Eu vou explicando tudo antes de fazer Bom, dona Maria Agora eu vou utilizar esses dois dedos meus aqui Pra fazer o exame na senhora Não vou fazer nada de diferente do que eu te expliquei Não vou fazer nada de diferente do que eu te expliquei